Boa noite. Centenas de pessoas participaram hoje do Mindelo numa marcha silenciosa em homenagem às três crianças que morreram no incêndio na madrugada de 1 de janeiro. Vestidos de branco, amigos, familiares e vizinhos marcharam em direção ao cemitério municipal. Centenas de pessoas atravessaram a cidade do Mindelo, entre o bairro de Pedra Rolada e o cemitério municipal, para depositar flores nas campas das três crianças mortas no incêndio na madrugada do primeiro dia de janeiro. A marcha silenciosa foi convocada por um grupo de amigos e vizinhos e foi acompanhada por familiares das crianças. Um incêndio que deflagrou uma casa de lata em Pedra Rolada na madrugada de quarta-feira matou três crianças, uma menina e dois meninos, que eram primos, com idades entre os três e os cinco anos. Na origem do incêndio está a explosão de uma botija de gás. Das quatro pessoas hospitalizadas, apenas o bebê de cinco meses esteve alta. Os dois adultos e adolescente continuam internados no Hospital Batista de Sousa, mas com quadros estáveis. O incêndio chocou São Vicente e despertou uma onda de solidariedade nas redes sociais para recolher donativos e ajudar as famílias das vítimas.